Nós somos a Embaixada das Caricatas, aquelas que revolucionaram o terreirão do samba. Lá, em 1991, Dr. Messias e Filó acreditaram que esse trabalho seria o máximo, seria o molho do terreirão. O molho do terreirão que se iniciava, que ninguém sabia onde ia chegar. Nós permanecemos aqui durante 18 anos, 18 anos de sucesso, 18 anos trabalhando para o Carnaval do Rio de Janeiro. E nós todas, a Embaixada das Caricatas, ficamos sempre muito contentes, muito alegres com o tratamento recebido pelo público, pelos dirigentes, por todos. E hoje estamos aqui, na animação do terreirão do samba, o novo terreirão do samba. O terreirão do samba que traz uma nova forma de ver o terreirão no Rio de Janeiro. O terreirão que começou no barro e na lama e na poeira e era uma maravilha. E hoje o terreirão é acético, o terreirão é high-tech, o terreirão é em alta definição. O terreirão traz para a gente o espaço que todos nós queríamos há muito tempo. Há muito tempo queríamos. Aliás, era projeto que o terreirão funcionasse o ano inteiro. Nós vivíamos uma ilusão durante muito tempo. Agora parece que vai. Embaixada das Caricatas, da Goberto. Olha só que coisa linda. Pô, isso é o Rio de Janeiro. Isso aqui, essa é a virtude multicultural do Rio de Janeiro. Essa coisa antropofágica, essa coisa do Rio de Janeiro, desse lugar, que não é qualquer lugar. É a Praça Onze. É a Praça Onze, é o berço do samba. Ali, Tia Ciata, entendeu? Aqui, Gamboa. Enfim, essa região aqui é uma região sagrada. E a Embaixada das Caricatas, eu me lembro muito bem que, sem nenhuma infraestrutura, eles se instalaram ali, ali, numa barraquinha rudimentar. E eles eram a... que promoviam a alegria. E essa coisa é diversa mesmo. Todos os grupos acabavam de tocar, iam pra lá tomar um caldinho, conversar, se divertir. E essa coisa da diversidade cultural, da diversidade étnica, da diversidade sexual, já estava plantada aqui no terreirão do samba. O samba, que sofre a pecha de ser machista, tem Embaixadas das Caricatas como um marco positivo aqui no terreirão do samba. Isso começou com a gente. Isso começou com o Filó, com o Doutor Messias, com o Soninha, com o Zé Reinaldo, com o Xangô da Mangueira. Isso é verdade. Se a gente está falando de diversidade no mundo hoje, né? Diversidade sexual no samba, que é tido como machista, enfim. Começou aqui no terreirão do samba, com os sambistas, com o samba. Ninguém deixou de ir à barraca da Embaixada das Caricatas, porque elas estavam travestidas. Todo mundo foi pra lá e tomou caldinho e conversou. E eles fizeram a folheteria, a panfletagem, enfim. Prospectaram o seu discurso de alegria, de coesão, de união, de diversidade. Muito importante. É por isso que eu tenho o maior orgulho, eu tenho orgulho e tenho certeza. Quer dizer, essas coisas todas foram fomentadas e catapultadas pelo pessoal da organização, que teve a visão de colocar um grupo diverso. Né? Me lembro das conversas entre o Filó com o Zé Reinaldo, com o Zoninha, Xangô da Mangueira, com o José Messias. O papo era esse. O papo era esse. Vamos abrir. Vamos diversificar. Vamos cariocar o discurso. Vamos jogar pra mundo. E foi manter visão de tudo que tá acontecendo hoje. É isso. Teirão do samba. Eu sou dessa parada. Eu faço parte desse contexto. É isso. Valeu.